Diretamente, restante Lovefuck É o GM no beat, emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Chega a vida, cala frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito foco, olhando fruto E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita, que eu respeito você Aceita, que a favela vem ser A receita é do pai E a colheita, seu filho que colheu É... Ontem eu colhei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar, foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Sei preto com dinheiro, sei que te incomoda Vindo nada, minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza, o que bate e volta E bate no ponteiro da meota Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta E bate no ponteiro da meota Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo Sonhei que até uma Lamborghini cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha veio desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão baliado E um pegou em mim, achei que era meu fim E deu, entendeu como um aprendizador E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo, com fé Deus vai abençoar Te pedi nas orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem replete Que não era perto do black Luta pela família Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem replete Que não era perto do black Luta pela família Minha vida é louca Onde vários se adianta Põe no peito a responsa Outros quer ir pro problema Corre pra boca Iludido com o dinheiro Quando vê como que é tesso Desistir de tudo Largar na hora Sou menor, mas tem em mente De erguer minha favela Demoli todos os barra Que fazer com a zona de boy Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora Cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu pote Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Recolheção de moto E também coleção de fã Quem sabe no passado Fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo Por linhas Vá lá Pra nós Quem tá Feroz Ó nosso brilho Incomodando os boy Todas quebradas Eco a minha voz Vá lá Pra nós Quem tá Feroz Ó nosso brilho Incomodando os boy Todas quebradas Eco a minha voz Sonhei com aquela tal casa grande no meio da favela Porém quanto maior o sonho o maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo, se não tem tá na miséria Olhar aí por nós, senhor Livrar da maldade desse mudão Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado, tem que dividir o pão E na gominha de madeira, pingos e goteiras Eu muito novo, foi aí que eu conheci a fama Vários conselhos da coroa e uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara e honrei Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vidro Revolução sempre notável da água pro vinho A verdade é toda criança pros ouvidos Eu injustiçado invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro limpo Nada vai arrumar Garage lotada, huracan, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor, vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vidro Revolução sempre notável da água pro vinho A verdade é toda criança pros ouvidos Tento dia, olhei pro céu E fiz um pedido a Deus em um anjo E me abraçou, é fiel quem prometeu Eu era pequeno, mas sonhava grande E o impossível era só questão Quem disse que na lama não tem diamante Quem disse que flor não nasce no lixão E os veneno que passei fortaleceu Fé em Deus, mas não para de sonhar E lá em casa meu barraco não tem mais goteira Na fortaleza é uma gomona com visão pra lá Da favela onde vim e sei Onde quero, onde posso chegar Não me vejo melhor que ninguém Se ele deu, ele pode tirar Eu sou falho, mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual Daniel Lá nas covas dos leões Sou valente como Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu alemão Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá quando eu suportei o processo Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho Veio o choro da manhã Trazendo o desespero E levando o sorriso Do rosto do periferia Hoje vejo até parece miragem Deus colocou uma lambo na minha garagem Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho o que plantei, levantei meu troféu No juízo final, vamo ver quem é réu Muitos querem julgar, mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história que Deus escreveu pra meu rato Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto com a porta fechada Sentia a presença do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele, ele vai vigiando Moça e testa na vitrine admirava O carro tenebra que meu olho brilha O ano passou, a inveja morde a cara Fui na Lamborghini e saquei uma vista Amigo eu conto no dedo, ao pai conto meu segredo Minha dificuldade, medo, minha paz no meu tempo Forte abraço pros verdadeiros Nós mesmo que vem do gueto Correndo pela tribeira Mas muita fé em Jesus Vem nós ou cá não é segredo Discutar do maloqueiro Já foi chinelo de dedo O pouco passou aqui Não grite sua felicidade É inveja, tem sono Leve o inimigo Faz amigo pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a Pop 100 Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a Pop 100 É o GM no beat Emplacando mais um Que o tráfico e a Pop 100 O здоровo é uma coisa Que o tráfico e a Pop 100 Que o tráfico e a Pop 100 Emplacando mais um milhão nos Obrigado.